No vídeo de hoje eu vou presentear duas pessoas Que que eu falei pra você, mano? Que que tava faltando lá, cara? Tá aqui, meu parceiro, tá aqui, ó Prefeitão pra você também, meu brother Salve, 7.8 Tubers, começando mais um vídeo no canal 7.8 Mais um vídeo para o quadro Paparazzi 7.8 Por que que eu tô falando baixinho? Porque é o seguinte, galera, vocês tão vendo aqui Que eu comecei já o vídeo mostrando essas molduras, ó Nosso parceiro da Fiamon chegou junto com esse quadro E falou, Alê, vou te mandar muitas molduras Pra você gravar esse quadro, que é bem legal Porque é muito espontâneo, presenteando alguém Então é o seguinte, hoje, no vídeo de hoje Eu vou presentear duas pessoas que postaram aqui Porque eu avisei pra galera, ó, vou colar, tal, não sei o que É, vou tá ali parado Já gravei vários carros, inclusive, ó Vários carros, todos saíram Só que aí eu separei aqui uma moldura Ó, se liga, Fiamon pro G4 E separei aqui uma outra moldura pro G3 Tá vendo? Gol, Saveiro, Paraty E aí eu tava esperando chegar alguém com esses carros aqui pra gravar E aí chegaram ali dois amigos Eu já conheço os caras, tá ligado? E aí eles foram os primeiros a chegarem E eles não sabem que vai acontecer isso aqui Ou sabem tão quieto que eles acompanham o canal, né? E é legal isso porque é justamente pra reconhecer a galera que fortalece a gente Nossa dedicação Então hoje o paparazzi é em nome da Fiamon Que são responsáveis por desenvolver molduras pra multimídia E são molduras assim, plug and play, tá ligado? Você não vai ficar adaptando nada Cortando nada Você vai chegar Vai colocar O dia que você for vender o carro Você retira a moldura Coloca ali o apliquezinho original do carro E corre pro abraço Ó, tem pro Corsa Tem pro Peugeot Tem pra Palio Tem pra Gol Tem pra Uno No Mille Enfim Tem uma série de multimídias Você quer tirar a sua dúvida? Se tem moldura pro seu carro É só você entrar nesse link aqui Vai direto no site da Fiamon E aí lá você vai conseguir todos os detalhes Enfim, pra você tá aplicando Então eu separei essas duas aqui Por isso que eu tô falando até meio baixinho Porque os caras tá ali, ó Vou tentar mostrar mais ou menos ali Tá vendo? Olha lá Tem inclusive que tem um canal no YouTube Que eu já gravei ele Que é o Alan ali da Saveiro E tem o Brother que chegou ali com o G3 Tá vendo? Montadinho, tudo Da hora E eles não sabem Eles tão ali no cantinho E eles É o que eu falei Às vezes sabem Às vezes não Então o vídeo de hoje Vai ser um vídeo surpresa Presenteando esse parceiro aí Da Fiamon Ó Com moldura, né Presenteando esse parceiro Com moldura Fiamon Então eu vou chegar nos moleques Vou chegar nos Vou trocar uma ideia Vou falar O carro de você é da hora Tudo, mas Mano Falta uma moldura Tá, não sei o que E aí disfarçadamente Eu vou chegar aqui Vou pegar e vou presentear ele Vamos ver a reação dos dois juntos Primeiro eu vou Vou fingir que eu tô gravando o carro dele normalmente Entendeu? Aí a gente vê o que acontece É ó Inclusive o Lucas tá com a gente hoje no rolê aqui também E aí rapaziada Vamos mostrar o carro de vocês, né? Ó, mostrar o carro da rapaziada aí Chega mais, chega mais Chega aí, mano Chega aí Ó, vamos começar com esse G3 aqui do parceiro Ó, tá bonito o seu G3, mano Como é que tá as coisas? Firmeza? Tô tranquilo Quanto tempo que você conhece o canal? Ah, mano Faz uma foto, hein, mano Faz tempo, né? Tempo Da hora Ó, vem cá Vem aqui pertinho aqui, ó Vamos falar um pouquinho Quanto tempo você tem o G3? Mano, esse daí Acho que faz uns Quatro meses que eu tenho ele Tá recente Começou a montar agora Comecei a montar agora Tanto é que não tem corte Só tem um corte da longarina Mas de resto não tem nenhum trampo Corte da longarina E os amortecedores encurtados Chique demais, hein? É por isso que a traseira tá mais alta E qual que é o conjunto de roda e pneu Que você tá usando ali? As Long Beach, né? 18L6 Aham Aqui na frente tá usando os 19535 E na traseira 16540 Suspensãozinha fixa? Fixa Aí, que chique Fixa na frente e rosca na traseira Tá aí Igual o G3 que Inclusive tem muito G3 montado, né? A galera gosta de montar G3 É muito lindo esse carro Não tem o que falar Aí, galera Se liga Por dentro tá tudo originalzinho? Como é que tá? Pegou o carro agora, galera Tá fresquinho, fresquinho Pra você ter noção O carro tinha 272.000 km Um motorzinho original ainda Aham Eu sou o terceiro dono desse carro O primeiro foi o tiozinho Tirou ele zero E o segundo a mulher Rádio tem chicote original Tem chicote original do rádio Tudo originalzinho ainda Vamos mostrar aqui pra vocês Só o painel dele que eu troquei Com o fundo branco Aham Aí, deixa eu entrar aqui Dá licença Sentei aqui Vamos lá Aqui, ó Painelzinho Ou aqui Ou aqui Fica louco Você lançar depois Aqui um dois dinho, né? Não? Logo, logo Vai vir um dois dinho aí Colocar um dois dinho Que fica chique Não fica, não? Aí fica animal Da hora Esse painel é bonito Do G3 Eu lembro quando lançou Nossa, eu ficava doido, velho Ainda quero montar o interior Que eles falam Que é do... Que é o todo preto, né? Que é tipo o Sportline Sim Aí fica completão Tudo preto Você vai pintar aqui É Você vai pintar Montar o forro do teto preto Tem que reforçar muita coisa ainda Aí vai fazendo, né? É Chique demais, cara É, vai devagarzinho, né? Mas montar carro é isso, né, mano? Vai devagarzinho Uma coisa de cada vez E tá aí, galera Ó, G3 Top do nosso parceiro Que acompanha o canal 768 Já faz um tempo E é legal poder mostrar aí O carro da rapaziada Que representa aí Que tá no dia a dia Chique demais Parabéns pelo carro, meu parça Show de bola E aqui do lado Um carro que eu já gravei Ó, mas tá todo baixo Ó, abaixa o carro Pra me mostrar pra galera, mano Ah, não Mas é... Bem, pelo menos a gente já sabe A altura que você anda Agora a altura É quando você para o carro Vamos ver Ah, tá aqui Esse aqui já é conhecido No canal 768 Já gravei o parceiro Só que agora Ele tá de roda nova, né? É, antes era Aquelas estrelinhas, né? 3SDM 3SDM Agora tá de... É da surf, né? Saveiro surf Aro 18 18, né? Tem que ser Antes eu andava com a 17 E tá andando baixo, hein, mano? Tá Queria andar nessa altura, isso, ok? Tem que cortar um monte Mas dá pra andar se quiser Mais ou menos Porque pega em tudo, né? Porque tem chapa também E a chapa deixa mais baixo Aí, que chique, galera Saveiro é paixão da galera, né? Todo mundo gosta de Saveiro, mano Você é louco Saveiro G4 É sonho da molecada, né? Ah, mano Esse daí já Várias propostas Não vendo não, por enquanto Não, né? Aproveitar um pouco, né? Tá chique, hein, rapaziada Aí Tá com... Peguei com 60 mil Tá com 82 agora Zera Zera de tudo 2008, tá bom? Ah, tá bom Não, você não... É que você anda pouco com o carro, né? Só no finalzinho de semana, né? Só no finalzinho de semana Vou mostrar aqui por dentro Pode abrir aqui? Pode, mas aí tá uma bagunça É, mas aí... Qual o nome do quadro? Paparazzi, mano É, eu chego, encosta, já troca ideia, mano Já escreveu Fiquei por fora, tá bonita Agora por isso Ah, mas... Quanto tempo faz você acompanha o canal, mano? Desde 2016, 15 Nossa, faz anos, hein? Faz Eu não tinha nem carro, né? Nem dirigia, né? Aí, que louco Vou mostrar por dentro aqui Dá licença, mano Sentar aqui Ó Vamos sentar aqui Ó Sela, ó Ah, o painelzinho Que louco Originalzinho Chique demais, hein, mano? E planos futuros com ela? Qual vai ser? Mano Queria trocar a roda de novo E trocar o som também Porque tem um somzinho aí Você vai ver o sem som É carro de frete, né? Os caras falam Aham Queria trocar o som Colocar um som mais forte Ah, mas aqui Você me deu uma sugestão agora também De colocar aí um DVDzinho Quando você chegou Eu falei assim Mano Imagine só esse carro Com a multimídia aqui É, então Né? Ia ser louco com a multimídia, mano Mas aí tem que comprar o suporte Que tem o suporte Que é só com a multimídia É, é Tem que ter Tem que colocar um Porque ela não tem ar, né? Vai colocar ar? Não Ar-condicionado Ah, sim Eu queria colocar Mas aí eu acho que tem que comprar Achar um original Que alguém tirou Pra tentar colocar Pra colocar com ar-condicionado aqui É, da hora Mas chique demais, né, cara? A galera gosta Pra caramba de Saveiro Eu, Alan, que tem um canal No YouTube também Quando ele faz vídeo Dessa Saveiro aí Tocando nos lugares Você é doido A molecada tudo pira Ah, a molecada Ela não assiste assim Chique demais, mano Tá aí, galera Se vocês gostaram Então Saveiro G4 E Gol G3 Olha a dupla, mano Você é doido, hein? Olha Mas olha Chega aí Chega o dono Eu esqueci seu nome Eu sou péssimo Gabriel Isso porque eu conheço ele, viu, galera? Isso porque eu já trombei ele várias vezes no Olê Gabriel e o... E o Alan Mano Os dois carros Tá da hora E os dois carros Eu dei a mesma sugestão, mano Na interna De colocar uma multimídia, mano Hoje em dia É ter que modernizar a parada, velho Dá mais conforto Querendo ou não pro carro, né? Dá tipo Mais tecnologia pra ele Não é? Querendo ou não O G3 Ele já seguiu um pouco Pro caminho do Polo, né? Mas eu acho que ele já foi um pouquinho Pro caminho do Polo Mas faltou a tecnologia nele, né? Pois é Mas os caras vão montar devagarzinho, né? Vai pôr Eu acho da hora do G3 O painel O painel do G3 é... É chique, mano É, o negócio que você falou É parecido com o do Polo, né? Ele seguiu muito pro caminho do Polo, né? Chique demais Mas tá aí Mas, mano Vou pegar ali um Um adesivinho do canal pra vocês Chega aí Chega aí, chega aí Vem pegar aqui, ô Ô, Alan Pegar um adesivinho do canal pros caras Porque o carro do moleque merece, né? Quem tá de... Quem tá de... De G3 aí Você, né? Ó Aí sim Hã? Ó, a moldurona O que que eu falei pra você, mano? O que que tava faltando lá, cara? O que que tava faltando? Ah, você falou que tava faltando dois jeans, né? Aí agora, mano Pra colocar dois jeans Você tem que ter o quê? Ah, multimídia A moldura A moldura, né, mano? A moldura E aí, ó A Fiamon chegou junto com a gente Presenteando você com essa moldura, meu parceiro Ó Ela tá contribuindo pra você Customizar seu carro E deixar seu carro ainda mais top E quando pensa em multimídia O que que falta sempre? A moldura Muita gente não se atenta a isso E é a primeira coisa que você tem que pensar Tá aí, presentão pra você Em nome da Fiamon Fechou? É nóis, meu parceiro É nóis Essa você não esperava, hein? Agora pra você não tem, mano Você falou adesivão? Não, não Mas pra você é adesivo Não, beleza Porque na Fiamon não tem pra G4 Eu acredito que tem É? Tá aqui, meu parceiro Tá aqui, ó Apresentão pra você também, meu brother Merece Acompanha o canal 78 Miliana aí Agora não tem mais desculpa, hein? É, eu cheguei aqui Eu já dei uma olhada ali E falou Que falta no seu carro Um DVDzinho Aí, ó Moldura Fiamon pra você também Deixar a G4 Eu acabei de falar pra ele Tem que colocar a moldura Tá aí, ó Apresentados pra vocês aí, mano Primeiramente, ó Obrigado de coração Por acompanhar o canal De verdade É, cara É o que eu falo, mano Se eu vivo esse lifestyle Se eu vivo essa loucura toda É porque tem pessoas que assistem Né? E assim E como eu posso Da maneira que eu posso Com os meus parceiros Eu tento sempre Presentear, tipo E não foi nada combinado, né? Eu falei? Combinei com você? Combinou nada Se você não viu os stories Agora se você viu os stories Ferrou Aí você já sabia que ia estar aqui Nem vim Você não chegou a ver O Lucas que me chamou Aí eu falei, ah, vou colar aí Aí apareci aqui E não dá Você não viu que eu fiz os stories No meu Instagram Falando que eu ia sair hoje Com uma caixa da Fiamon de casa? Mano, eu acabei nem vendo Que tava na correria Não viu? Então me devolve aqui Não assisti não Você viu? Eu me lasquei Fui fazer a plaquinha da frente ali, mano Aí cortei o dedo Ainda não quebrou o negócio Eu sei como é que é Nem sempre dá pra ver Assim em cima da hora, né, mano Nem sempre dá pra ver Mas tá aí, rapaziada De coração mesmo, tá? Em nome da Fiamon aí Tamo junto E no próximo passo Vou fazer Castor Já pensou se eu presenteio alguém Com uma suspensão da Castor, velho? Nossa, aí Do nada Do nada Hã? Ô, multimídia Com as e acessórios Eu vou chegar Vou vir com multimídia Dentro do carro Vou gravar o carro do brother Ô, mano Seu carro merece uma multimídia Tó Ô, ô, cara Cara, eu acho que eu tô chegando No patamar que eu sempre sonhei Com o meu canal, velho É poder ter parceiros De peso Que chega assim Acredita e fala Não, Alê Vamos lá Tô junto com você Aí que dá Isso é sonho demais, mano Deus também sonha Amém Sempre Nós todos Você também com o seu canal Tá na correria aí Tá aí, rapaziada Então, ó Fiamão Ó os meninos Tudo feliz Ó Ah, meu Deus do céu Isso que é bom Ó, por essa eles não esperavam, hein, mano Você viu, Lucas? Eu duvido se eles esperavam isso aí, velho Ah Essa aqui não Essa aqui não esperava, não Tamo junto, rapaziada Então é isso aí Obrigado, Fiamão Por acreditar na nossa tribo Obrigado por confiar E acreditar no canal 7008 A gente representa aí nas ruas E Deixando os carros ainda mais top, né Com acessórios de qualidade Plug and play Se um dia os meninos forem vender o carro Não precisa ficar quebrando nada Não precisa ficar É... Fazendo adaptação É... Chegou, tirou E já era Abraço Pronto pra outro Pode até vender a moldura futuramente aí Se... Caso eles venham antes fazer do carro Aí, se liga só Como é que é Plug and play, mano Não tem essa de ficar quebrando nada Cortando nada Ó Caramba Ó, agora me deu um gostinho de pôr, hein Ó, procurando qual que seria o próximo projeto Se liga Ó aí, cachorro Certinho Ó lá, que louco Certinho Chique, né? Aí a diferença é que o botão Ele vai deitado, né Não, mas dá pra adaptar, eu acho Não, ele vai aqui, ó Ah, esse aqui você fala? É Olha que chique Olha que chique Deixa eu compreender aqui, né? Deixa eu compreender aqui, né? E ó que chique Olha Ó, que louco Se liga no acabamento, mano Já é Black Piano já, hein? O que você falou pra mim sobre pintar? É Na hora eu lembrei Vou pintar aqui tudo preto Olha o Black Piano Na hora eu lembrei E detalhe, tá? A Fiamon, ela se atenta E ela se preocupa bastante Com o tipo de pintura Meu, olha isso aqui, cara É vitrificado Isso aqui não arranha com a unha Olha aqui Ó, tô passando minha unha, ó Não manja Ó, olha Olha o brilho ainda Olha o brilho Aí, agora só vim aqui, ó Se liga Entrar aqui no meio já era Você viu? Aí, o bagulho vai ficar Da outra cara pro carro Tô falando Na hora que você falou Que ele queria pintar de preto Eu fiquei assim me segurando Nossa, velho Eu preciso mostrar logo pra ele Que a dele já é uma pintura Já, ó Vitrificado, mano Chique Agora é correr atrás De fazer igual aqui, hein É Vai montando uns pouquinho, né Meu parceiro Logo, logo tá zero Que chique Parabéns, irmão Parabéns mesmo De verdade, mano É nóis Valeu, mano Tamo junto Valeu, rapaziada Espero que vocês tenham gostado E o canal do seu time 8 É isso aqui, ó Incentivo Não é questão de Ah, é Em troca Não, não É incentivar Hoje eu posso incentivar Porque eu tenho parceiros Que acreditam em mim E eu vou continuar fazendo isso Até quando Deus permitir Tamo junto Até o próximo vídeo Galera, valeu Quase um Tesla É quase um Tesla O mundo moderno Hoje não é tudo tela No meio do painel O que que estava acontecendo? Explica pra nós O que que aconteceu? É, eu vim trazer meu moleque ali Pra dar um rolê de bike ali na praça Aí eu parei do outro lado ali Aí vi a vanzinha chegando Eu falei pra minha esposa Pessoal, ali já vai gravar Algum carro top ali Fiquei só de olho Aí viu no Insta Aí puxei no Insta já Pra ver se vinha alguma coisa Aí o quadro novo aí Do paparazzi Ah, chegou Tá aí, rapaziada Começando mais um vídeo Pra você Paparazzi 7008 E aí